Um grupo de jornalistas estrangeiros visitou a custódia da Terra Santa em Jerusalém em um tour organizado pelo Ministério do Turismo de Israel em vista da Páscoa. O mundo cristão também se prepara para o retorno dos peregrinos nos próximos meses, em curso, diga-se de passagem, a inauguração de novas sessões do Terra Santa Museu. Estamos no local onde será inaugurada uma das novas sessões do museu. Jerusalém tem uma dimensão local, mas também universal. Então aqui teremos salas dedicadas a objetos produzidos pela comunidade local e salas que conterão os muitos presentes que peregrinos de diferentes nações do mundo trouxeram e doaram ao Santo Sepulcro. O dia começou com uma caminhada entre a natureza e a arqueologia no trecho final da trilha de Emmaus, entre Abugosh e Emmaus-Nicópolis. Mas os jornalistas também puderam visitar na cidade velha de Jerusalém o Convento de São Salvador, sede da custódia da Terra Santa e a estrutura de hospitalidade franciscana para os peregrinos, Casa Nova, fechada há um ano. Até setembro, todas as reservas foram canceladas. Não há esperança antes de setembro. Claro que estamos fazendo manutenção nesses prédios. Vamos aproveitar a situação porque, além da pandemia, era muito difícil fazer obras de reformas. Nunca havia a Terra Santa em tal condição. Nem um único peregrino chegou em um ano. É uma situação muito difícil. Para nós, muito, muito difícil. Concluindo o percurso, a sessão arqueológica multimídia do Terra Santa Museu e o laboratório situado nas instalações do Convento da Flagelação, no início da Via Dolorosa, onde se encontram objetos que vão da época de Jesus até a cruzada. Trabalho como jornalista aqui em Jerusalém há muitos anos, mas nunca entrei na igreja. Foi uma grande oportunidade, em vista da Páscoa, poder admirar o patrimônio do Terra Santa Museu, os cálices, objetos litúrgicos que vêm de todo mundo. Realmente foi muito bom. Sempre nos concentramos muito nos conflitos e na política israelense, mas acho que é muito importante que nossos telespectadores conheçam a comunidade cristã. Israel está se preparando para receber os peregrinos e os turistas quando os céus forem novamente abertos. Imamo. A CIDADE NO BRASIL